E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias com questões importantes que tem movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começando obviamente com a final do Campeonato Mineiro, né? O Atlético Mineiro já definiu que a grande decisão do Campeonato Estadual vai ser aí no próximo sábado, isso a gente já sabia, o que estava pendente era a questão do estádio, o jogo poderia ser no Mineirão ou no Independência, o Atlético definiu que a grande final vai ser lá no Urto, o Atlético vai ser no Independência, estádio do América, e eu acho que essa é uma decisão até bem razoável, até dentro do esperado, até porque hoje o Atlético Mineiro sabe muito bem que o Mineirão é a casa do Cruzeiro. É lógico, o Atlético tem contrato eventual com a Minas Arena para fazer alguns jogos lá, inclusive vem atuando pela Libertadores, isso a gente sabe, né? Não é uma questão meramente política, não é uma questão de escolha. O fato é, a partir do momento que o Atlético lá em 2012 escolheu comandar os seus jogos no Independência, o Mineirão passou a ser o estádio do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é o único time que manda seus jogos regularmente por lá, e o Atlético sabe que enfrentar o Cruzeiro, por mais que tenha mais torcida do Atlético do que do Cruzeiro, a questão da referência, o conhecimento do campo e tudo mais, seriam aspectos que poderiam ser mais positivos para a gente do que para eles. Então jogar no Independência está dentro do previsto, né? É um estádio que de certa forma já foi muito incômodo para o Cruzeiro há alguns anos atrás, o clube aprendeu a jogar lá, já conseguiu algumas vitórias importantes lá no Orto, então eu acho que isso não vai ter uma interferência direta negativa por parte do Cruzeiro, é mais uma questão de escolha do Atlético mesmo, que se bota o jogo para fazer no Mineirão, certamente isso seria mais positivo até para a gente do que para eles. Jogar no Independência é tranquilo, eles vão tentar criar uma pressão, um clima um pouco mais, digamos assim, agressivo no estádio, mas eu temo muito mais o que pode acontecer dentro de campo, especialmente com a pressão que eles estão fazendo em arbitragem, do que na questão da torcida do Atlético, que a gente sabe que não é nada demais. E só para passar o serviço mesmo, tá? O jogo vai ser então no sábado, dia 20 de abril, 4h30 da tarde no Independência, 90% dos ingressos para a torcida do Atlético, 10% para o Cruzeiro. O aspecto positivo é que o pessoal da Globo Minas já avisou que a partida vai ser transmitida em TV aberta, né? Vai passar na Globo aí no sabadão, então 4h30 da tarde, no horário ali que acho que passa Caldeirão do Hulk, né? Eu não assisto Globo, mas eu acho que é esse horário, só vejo o jogo mesmo, mas então vai ser transmitido, todo mundo vai poder acompanhar o jogo aí sem precisar gastar nada mais por isso. Sobre várias polêmicas de arbitragem do jogo, nosso rival tem dado declarações bem polêmicas, né? Desde a partida, querendo criar um clima aí para ser favorecido no próximo jogo, né? É uma coisa que a gente sempre sabe, quando um diretor vai para a imprensa para reclamar de arbitragem, ele não está reclamando para o jogo passado, ele está reclamando pensando no próximo. Ele está querendo forjar uma situação como se ele tivesse sido prejudicado agora para ser beneficiado na próxima partida, e é isso que o Atlético Mineiro está fazendo descaradamente. O que muito me estranha, né, é que toda essa polêmica é feita basicamente em dois lances. Aquele descanteio que a bola teria batido no Marquinhos Gabriel, né, no lance que gerou pouco depois do segundo gol, que algumas pessoas insistem em falar que era lance para a VAR, sendo que VAR não analisa saída de bola para quem que é lateral, se é escanteio ou tiro de meta, aquilo era um lance para o Bandeira, o Bandeira não enxergou, e para ser bem sincero até agora, eu falo isso na boa mesmo. Eu não consigo concluir se aquela bola pegou no Marquinhos Gabriel ou não, porque é um lance tão, assim, complicado, e quando a gente vê imagem em câmera lenta, a gente não consegue tirar nenhuma conclusão definitiva, porque câmera lenta distorce os fatos. Mas vamos considerar que o Atlético tem a razão, que a bola bateu no Marquinhos Gabriel e foi escanteio. Aí cobra o escanteio para a área, aí a zaga do Atlético perde a dividida com o Dedé, depois a bola sobra para o Léo, o Léo finaliza, passa pelo zagueiro, passa do lado do Vítor a bola, e a culpa toda foi do fato que foi escanteio e não tiro de meta. Quer dizer, olha a quantidade de disputas de bola que teve a partir daquele lance, a possibilidade que o Atlético teve de afastar a jogada e não afastou. Vai querer culpar por isso? Vai querer criar confusão por isso? E o outro lance é a situação do Igor Rabelo, que foi uma bola que foi batida e escanteio, o Dedé sobe ali abraçado no Igor Rabelo, dá uma gravata nele, puxa ele e tudo mais. De fato, se o árbitro fosse para o VAR e olhasse aquilo ali, eu acredito que sim, ele teria dado pênalti. Mas acho importante a gente reparar numa coisa, aconteceu a jogada lá, a disputa na área, o Dedé tira a cabo o primeiro tempo. Naquele momento, a gente viu os jogadores do Atlético reclamando, e alguém tinha a condição exata de dizer do que os caras estavam reclamando. Você, a hora que viu o lance, você enxergou a penalidade? Porque pelo menos eu não vi. O pessoal que estava fazendo a transmissão, nem o narrador, nem o comentarista, que é notoriamente atleticano, por sinal, não falou nada desse pênalti. E aí, durante o intervalo, o Márcio Rezende de Freitas veio num show de horrores, na verdade, falando que o AP poderia reiniciar a partida com um pênalti a favor do Atlético, porque havia acontecido ali a infração do Dedé no Igor Rabelo. Vi até algumas pessoas falando que o Igor Rabelo estaria impedido na jogada, e por isso não foi revisto. Sinceramente, eu acho muito difícil concluir aquele lance do impedimento, porque a gente não tem as câmeras ali do momento ideal da cobrança, né, pra gente poder concluir se de fato havia impedimento. Mas até tem acontecido aí umas orientações no futebol, inclusive em outras ligas, que mesmo se um jogador está em posição de impedimento, se ele sofre uma falta na área, deve sim ser marcada a penalidade. Aí, muitas vezes, a gente pode não concordar com a regra, mas se a regra existe, ela tem que ser seguida. É a mesma questão do gol do Fred. O Fred cabeceia, a bola pega no braço dele e vai pro gol. Ele não teve a intenção de forma alguma, mas a bola pegou no braço dele antes de ir pro gol. Então, se foi um gol de mão, de certa forma, eu até acho justo que não valha. Mas entendo que tem gente que pensa diferente. Mas olhando até nesse lance do gol do Fred, a gente vê claramente que tem uma mão do Leonardo Silva no ombro do Fred, o que, em tese, impede o nosso atacante de chegar mais inteiro na bola. Aquilo foi pênalti? Pra mim, não foi pênalti. Se a gente fizer um pente fino em todas as jogadas de área, em todos os cruzamentos de bola na área durante um jogo, quantos pênaltis vocês acham que vão ser marcados por partida? Eu acho que vai ser entre 15 e 20 por jogo, porque toda bola que é lançada na área, você vai ver algum puxão, algum empurrão, algum contato que pode ser interpretado como faltoso, especialmente se o lance for visto em câmera lenta. Então, eu acho que essa histeria coletiva que estão tentando criar em cima do VAR é muito por parte de gente que está querendo ser beneficiado no jogo de volta, porque pra quem viu o jogo ontem, sendo bem sincero, o juiz era horrível, mas ele era horrível pros dois. Realmente não viu o Cruzeiro ser beneficiado e nem prejudicado em nenhum momento do jogo. Foi aqui um lance aqui, uma falta pra cá, um lance pra cá, agora o pessoal do Atlético que está fazendo isso é pura e simplesmente pra que o juiz roube pra eles no jogo de volta, o que convenhamos, né, é muito comum o Atlético ser imensamente beneficiado, especialmente quando joga no Independência. E por fim, só falar um pouco sobre o Thiago Neves, que segundo o Mano Menezes, estará de volta à equipe no próximo sábado, aí no Clássico Decisivo. O Thiago Neves não esteve no banco ontem, tá fazendo aquele tratamento pra voltar 100%, né, do problema na panturrilha, e o Mano falou na coletiva, né, que o Thiago vai participar de algum momento da partida. Provavelmente ele não será titular, acho até que a tendência é que o Cruzeiro mantenha a mesma estrutura de time que tem jogado aí nos últimos jogos, Marquinhos Gabriel na esquerda, Robinho na direita, o Rodriguinho como esse meio centralizado ali, e o Fred no ataque. O Thiago Neves estar no banco como opção me parece uma boa ideia, porque se tem uma coisa que o Thiago Neves gosta de fazer, se tem um momento que ele gosta de aparecer, é justamente em decisão. Desde que ele chegou aqui a Belo Horizonte, né, o Cruzeiro conquistou três títulos, duas Copas do Brasil e um Campeonato Mineiro, e o Thiago Neves marcou de maneira decisiva em todos esses jogos. Na Copa do Brasil 2017, ele bate o pênalti decisivo, né, o último pênalti ali da sequência contra o Flamengo, é ele que converte e o Cruzeiro fica com a taça. No Campeonato Mineiro do ano passado, ele faz o segundo gol, que é efetivamente o gol que nos dá o título, e na Copa do Brasil ele marca o gol do nosso 1x0 no Mineirão, que levamos como vantagem para o jogo lá em São Paulo. Então eu acho muito positivo que o Cruzeiro tenha o Thiago Neves inteiro, não apenas para esse jogo, mas para o resto da temporada, até porque se ele ficou no Cruzeiro, ele precisa nos ajudar. Ele é um jogador muito bem remunerado para isso, inclusive, e é um cara que tem qualidade suficiente para ajudar o Cruzeiro. E aí tem aquela coisa que muitas vezes a gente trabalha com a ideia do jogador precisar ser titular. O jogador não precisa ser titular todo jogo, especialmente no Brasil, que os caras jogam toda quarta e domingo aí, vão ter, sei lá, mais 38 jogos de brasileiro, o Cruzeiro vai fazer mais uns 50 jogos aí até o final do ano. E obviamente é necessário ter uma rotação no elenco. Então se você tem um Rodriguinho, um Thiago Neves, até mesmo que eles possam se alternar durante o jogo, eu não tenho essa loucura de que eles precisem jogar juntos, até porque eu acho que o mais importante é o time funcionar e não as peças de maior renome estarem em campo. E aquele negócio, né? É final de campeonato. Pode sobrar uma bolinha no pé do Thiago Neves ali? Pode. Vai dizer que não seria legal a gente ser campeão mineiro. É uma campanha que ele praticamente não atuou, né? Ele jogou pouquíssimas vezes, mas se sobrar uma bolinha ali na marca do pênalti ali, a gente sabe que com o Thiago Neves em campo, tem uma grande possibilidade dele converter e o Cruzeiro ser campeão mais uma vez. É um jogador importante, a gente não pode subestimar a importância que ele tem para o Cruzeiro. E tomara que o retorno dele aos gramados seja da melhor forma possível, ajudando o Cruzeiro a conquistar mais uma taça. Beleza? Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!